Estamos de volta ao segundo bloco do antenado de sexta, perguntas e respostas, falando um pouco sobre os temas da semana e alguns temas até complicados. Acho que esses passores nunca se depararam e a gente vai ter que debater um pouco sobre eles. A gente está falando de feminismo que chegou à igreja. Na verdade, feminismo chegou à liturgia das igrejas. Um grupo de mulheres cristãs quer que os fiéis passem a se referir a Deus como ela. Para que a impressão de que o Criador não seja associado à imagem apenas de um homem. Chamado de Mulheres e a Igreja, esse grupo argumenta que usar apenas o Ele durante cultos e orações leva as pessoas a acreditarem que Deus se parece com um homem. Para elas, isso configura um caso de sexismo. A pastora anglicana Emma Percy, uma das líderes do movimento feminista cristão, disse ao Sunday Times que sua ideia é fazer com que as pessoas deixem de associar Deus com a figura masculina. Quando usamos, e ela falando aí, abre aspas, quando usamos apenas o masculino para Deus, reforçamos a ideia que Deus é como um homem. Assim, sugerimos que Deus é mais semelhante aos homens do que as mulheres. Eu não sei se ela lembra também, a Trindade fala, Deus Pai, Filho, Espíritos Filho, né? Enfim, mas o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que, não apenas teologicamente, esse negócio de sexismo, de feminismo, não cola, não rola, não tem nada a ver? Porque enquanto você falava aí, eu lembrava da passagem, que dizia que a gente não deve entrar em discussão com fábulas de velhas loucas. Isso também aí, meu irmão, eu acho que, olha, sinceridade, quem me conhece sabe disso. Quero até aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, linda, chegar em casa e fazer seu almoço, viu filha, fica tranquilo. Eu sou o cara mais apaixonado pela mulher, mais admirador de mulher. Minha mãe foi uma grande guerreira, minhas irmãs são vencedoras, minha esposa, minha filha, são mulheres fortes. Agora, a gente tem que entender o seguinte, Deus colocou um lugar para o homem e para a mulher. As mulheres estão querendo fazer xixi de pé, colocando os homens para fazer xixi sentado, sabe? Isso é um espírito de Jezabel que está sobre as igrejas. Eu quero assumir assim, olha só, fica à vontade para não gostar de mim. Se gostar do meu Senhor, eu já fico muito feliz. Eu não ordeno mulher a ministério pastoral, a minha denominação ordena, eu não ordeno. Jesus não chamou nenhuma mulher para o ministério apostólico. Aí vão dizer um monte de coisa aí. Paulo faz uma direção específica para o homem, o homem de uma só mulher. No texto, um pouco abaixo, ele vai usar, lá em 2 Timóteo, lá em 1 Timóteo, ele vai usar para os diáconos, né? Ele fala ao diácono e fala à diaconisa. E as mulheres também sejam mulheres respeitadas e tal. Então, a minha posição, eu acho que as mulheres estão querendo tomar um lugar que não é dela. Como já tem igreja do homossexual, daqui a pouco vai ter igreja só da mulher. Ela tem todos os níveis da mulher. Mas queremos dar Deus de Ele para ela é extremo, né? Teologicamente isso. Elas querem fazer xixi de pé. Elas querem marcar o território. Teologicamente, já deu um bom debate. Não vou falar nem de sociedade presa. Teologicamente, porque acho que a Bíblia se refere a pai. Enfim, não é a mãe. A pai. Então, se é pai, é homem, né? André, eu vou pela linha do seguinte. O homem sempre tentou constituir deuses para si, né? A gente entra nessa teologia complicada da gente querer adequar Deus aos nossos próprios conceitos, aos nossos próprios pensamentos. Deus é imutável, né? Ou você acredita na forma que Ele é, na essência que Ele é, no que a palavra é, ou você vai realmente tentar fazer essa adequação, que é o que nós vivemos hoje no nosso mundo moderno, né? Pessoas tentando classificar Deus da forma que melhor lhe apraz, né? Isso aconteceu no Antigo Testamento, né? Moisés estava lá, subiu o monte, aquela população ali, aquele povo que estava guardando. Ele, de repente, decide sacrificar todo o ouro que Deus entregue a eles e constitui lá um bezerro de ouro para si. Ou seja, esse Deus que Moisés está dizendo, Ele não vai permitir que Moisés volte. Então, vamos construir um Deus que a gente possa manipular Ele. Então, eu acho que o pensamento geral hoje é esse. Nós podemos manipular Deus, nós podemos adequar Deus àquilo que nós pensamos, àquilo que nós queremos. Então, quando a gente vê uma ideia dessa, um grupo desse, né? Que defende aí o feminismo e querer adequar Deus, agora é ela. Deus é ela. A sua briga terrena. Deus não é ele. Então, eu acho isso complexo porque a gente acaba caindo no mesmo pensamento do bloco anterior que a gente debateu, né? Que você tem uma corrente lá que defende os seus princípios e quer adequar isso, trazer isso para dentro da igreja, empurrar isso para dentro da igreja. O senhor já pensou nisso? Igreja, vamos orar. Mãe nossa que está no céu, santificada. Eu fico pensando, se o movimento fosse o contrário, masculinizar, íamos fazer o quê com a noiva de Cristo? Ia ser noivo? Ui. Como é que é? É, tem gente que não aceita que é noiva. Não é noiva. Então, eu queria falar para a minha irmã, que está me escutando agora, o seguinte. O que é que eu ia falar? Pode ser. Tudo faz. A Bíblia atendeu aos gregos, aos troianos e aos baianos também. Veja bem. Deus, nós temos essa ideia da figura do pai. Jesus fala. Meu pai. Ele não fala minha mãe. Agora vamos lá para a igreja. A igreja é o quê? A noiva. A noiva. Olha, minha irmã, se contenta com a noiva e eu me contento com o pai e está tudo certo. Então, não inventa moda, não, porque o que acontece é isso. Não queira mulher com mulher, não é? Não queira que as bodas sejam da mãe de uma mulher com a sua noiva. Tem que ser do homem. Tem um detalhe, tem um detalhe importante. Quando eu falo que a Bíblia atende a uma multidão, eu vou falar por que razão? Porque a Bíblia, ela fala a todas as necessidades. A todas as necessidades. Então, é tipo assim, essas coisas, André, ó, é como o pastor Daniel falou, é loucura. O povo tende a piorar. O pecado, ele está sempre superabundando. E aí, aonde se revela a graça de Deus. Mas eu percebo ainda que os membros da igreja, da igreja, se encontram ausentes à semelhança de alguns apóstolos que nós tivemos na Terra. André, eu vejo, sabe, assim, o mundo está ficando louco. E, infelizmente, essa loucura, ela está entrando na parte da igreja que está se apostatando. A Bíblia fala da apostasia da igreja, né? E a gente vê que isso está acontecendo, né? Há pouco tempo eu li uma matéria aí, passando na televisão, o cara criou a igreja da maconha. O outro criou a igreja do gay. O bacon. É, o bacon. Então, assim, tem umas loucuras. Há um tempo atrás, as pessoas querem tirar a inerrância e a autoridade da Bíblia. Aí começa a jogar algumas flechas inflamadas. E o otário cai porque está na brecha. Porque, olha só, há um tempo atrás tentavam dizer que Jesus era gay. Então, as pessoas inventam um monte de coisas e tentam. Aí o cara não conhece a Bíblia, ele embarca nessa. Ele ouve falar, não, mas fulano é influente. E Beltrana não sei o quê. Fulano tem muito amor no coração. Então, assim, a gente tem que ver o seguinte. A palavra profética é a palavra de Deus lida nesse tempo e colocada em prática. Agora, os caras querem inventar, eles querem arrumar situações para, como é que se diz? Para satisfazer os desejos do coração dele e não o desejo de Deus. Não é um Deus que molda as pessoas. São as pessoas que moldam Deus para elas. A questão... Eles estão começando a moldar, então... Não, e a questão também é homens naturais tentando discernir aquilo que é espiritual. A Bíblia diz que sempre vai ser um problema, né? Porque as coisas de Deus, elas são loucuras e prontas. E misturar querendo um ativismo, porque feminismo é um ativismo. Com certeza. E com as coisas de... Aí é complicado demais. Aí... Às vezes... Porque, assim, quando você pega o texto na essência do original, se ele não tivesse uma classificação de gênero masculino ou feminino, tudo bem. A gente poderia até concordar que haveria um erro de interpretação, de transliteração bíblica, né? O que não há ali, realmente, é a figura masculina lá, Deus, se referindo à figura masculina. É, por isso que eu estou falando. Talvez o argumento deles não é nem um argumento teológico. O argumento... Elas querem pegar a teologia e transformar algo social. Mas o argumento... É ele, mas Deus tem que ter o mesmo dinheiro de uma mulher, então logo Deus... Às vezes o argumento... Vindo de pastoras, isso que me assusta. Cultural de que a teologia é machista. Porque, às vezes, o pensamento é esse, né? Porque... Ah, não. Pode ter vindo de uma cultura machista, mas e aí? Isso foi. Isso não vai mudar nada. Não foi. Isso não vai mudar nada em relação a Deus. Deus continua sendo Deus. Tem dois minutos. Eu quero só mudar de assunto. Eu acho que a gente... Esse aqui não tem nem o que debater mais. Mas é um que eu não queria também gastar muito tempo, mas só pra entender qual o posicionamento que vocês acham. Eu sei que existem assuntos da sociedade que se atém ao nível de debate da sociedade. E, às vezes, eu acho que igrejas ou líderes caem em erros quando querem elevar esse debate do nível do parâmetro de sociedade e botam fé e religião no meio, que, às vezes, não sei se a Bíblia e a fé e a religião até tem parâmetros ou posicionamentos quanto a isso. Por exemplo, estamos debatendo muito sobre a redução da maioridade penal. Então, vários grupos agora de líderes, de pastores, de igrejas, se posicionando e trazendo, junto com o seu posicionamento contrário ou a favor, argumentos bíblicos para tal. Vocês entendem que existe argumento bíblico para ser a favor ou contra a redução da maioridade penal? Oh, André, isso aqui é âmbito de sociedade. Não tem nada a ver com Bíblia. Tudo bem que Bíblia fala de liberdade, fala de recuperação. Se fosse talvez pena de morte, até, talvez, você poderia ter... Agora, redução de maioridade penal. Vocês entendem que existe posicionamento bíblico? É errado o cara pegar a Bíblia e está aí e querer jogar versículo para dizer e proteger o posicionamento dele? André, eu acredito no seguinte. O Evangelho, ele é um conjunto de regras para a humanidade. Nós vivemos um novo conceito, uma nova cultura. Agora, discutir se é necessária a redução... Eu já não sou a favor da redução nem de ampliação, nada disso. Eu sou a favor de classificar o que é crime independente de quem esteja praticando. Entendeu? Independente da faixa etária. Eu não sou a favor de discutir a redução da maioridade penal. Porque você vai em comunidade aí que o garoto de 14 anos, 12 anos, está com o fuzil na mão. E ele mata. Arranca a cabeça e tudo. Mas isso por influência de um adulto também. Então, assim, a gente classifica... Agora, eu sou um cidadão. Eu acredito que a igreja, sim, ela pode ter participatividade, sim, na construção das leis. Como cidadão... É isso que eu falo. Como uma pessoa da sociedade. Às vezes, é o que está acontecendo muito. Grupos de igreja pegando Bíblia e mentindo. Porque Deus fala assim, 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 então tem que reduzir ou não tem que... É perigoso a gente usar, misturar um pouco. O que a gente pode trabalhar, o que a Bíblia diz, é o seguinte. Ensina o menino no caminho por onde ele deve andar. A questão que as mães, elas não cuidam dos seus filhos, elas não orientam seus filhos. A sociedade impede que os pais corrijam. Querem colocar uma cultura dentro das escolas, né? Eu não vou entrar aqui na questão, que acho que vai alongar. Mas essa questão é bem contrária à vontade de Deus. E aí a gente está tendo um reflexo de uma sociedade que é criada sem os caminhos do Senhor. E a gente vai ver hoje meninos que não têm esperança, não têm história. Na minha época de garoto, os meninos queriam ser polícias, bombeiros, médicos, enfermeiros. Hoje em dia, a molecada na favela quer ser paniquete, quer ser prostituta, quer ser tirar foto nua, quer ser maconheiro, quer ser... Entendeu? Então, mudou o contexto da sociedade. A gente está vivendo uma sociedade doente. E aí, o que acontece? Cara, o crime, eles olham na escala mais alta. As pessoas não são penalizadas e chega na parte deles também não são. Como ele falou, meninos de 14 anos estuprando, matando. E às vezes até pegaram de 8 anos com estilete aí cortando pessoas, se eu não me engano, em São Paulo. Então, assim, se não tiver criminalizar e penalizar, independente da idade, eu acho que a gente está vivendo um problema de caráter, um problema de falha na sociedade. Mas, por exemplo, vocês acham que às vezes é perigoso usar a Bíblia como argumento de ser a favor ou contra uma redução? Eu acho que é uma questão social, não tem nada a ver com a Bíblia. A sociedade é social. Eu acho que o que acontece... Por exemplo, vamos pensar como é que acontece nos Estados Unidos. Cada estado... Os estados não têm... Algumas leis são diferenciadas. São diferenciadas. Então, eu acredito que eles vão adequando de acordo com as suas carências e com os problemas que eles foram criando. Perfeito? Então, eu acredito que aonde é que a igreja vai contribuir? Não é usar argumento para mexer nessas questões e sim trabalhar naquilo para o qual ela veio. Jesus falou em João 8, 32 e diz... E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, hoje, você tem que ter uma sociedade mais sadia e só tem alguém que pode tornar a sociedade sadia. É a palavra de Deus. Não é redução ou aumento da maioridade penal. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta para ter muito papo bom ainda, muito debate interessante. Porque eu quero que você fique ligado. A gente vai tentar entrar em contato ainda nesse antenado com o pessoal da sociedade bíblica. Porque teve uma notícia aí de uma Bíblia gay e envolveu um pouco o nome deles. E eu conheço a instituição, que é uma instituição seríssima. E eles vão dar um esclarecimento para a gente também aqui ao vivo, tá bom? Não sai daí. O antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.